Parte 3. A traição. Tem muito sangue aqui. Droga, não há luz suficiente. Eu coloquei os lampiões no máximo. Tá, tá bom. Fanny, seque a minha testa. Estou suando muito. Cancó, Ohio. Melhorou? 17 de julho. Distribuição Neto. Mulen, me dá a tesoura. Dá pra ver o que é? Dá sim. É o apêndice. A pequena. Stu! Stu! O que é, Eden? O que é? Não precisa mais. Espera aí, eu estou quase lá. Ele morreu, Stu. Por favor, cubra ele. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que acreditar em mim, não morrerá. Eu acho que tem mais, mas eu não me lembro. Pra mim está bom, juiz. Amém. Amém. Aquele que me é, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que me é, eu sou a ressurreição. Bom dia, Sr. Lauda Onde é que está todo mundo? A Dana ainda dorme Eu não sei onde está a Fran Acho que o Stu foi pescar Saiu pra pegar o almoço no Rio dos Dois Corações Eu acho Como disse? Nada não O juiz e eu pensamos em ir até a cidade Para comprar algumas coisas Você quer ir? Eu fico Como quiser Oi 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 Ainda pensando no mar? Não é só isso Eu tive um sonho daqueles ontem à noite Foi de longe o pior que eu tive Tinha um monte de cruzes na rodovia 15 É, eu sei Feitas de mourões e postes telefônicos Com pessoas penduradas nelas Sonhou também? É E a Dana E o Glenn E o juiz Ferris Escuta, eu posso sentar? Claro Senta aí Eu sonhei isso na noite em que o Mark morreu Ontem eu sonhei com a velha Ah, esse sonho é melhor É, é muito melhor Ela estava numa varanda Mas Não é a mesma de antes Eu acho que ela e o primeiro grupo Finalmente chegaram à Boulder Eu sei que chegaram Ela disse Tem que levá-los ainda mais rápido, Stuart Se você só tem um dia Não fique se desviando pelo caminho É estranho Como podemos sonhar a mesma coisa? Ah, eu não sei Olha O Glenn tem Algumas pílulas pra dormir Na maleta dele Quer que eu peça uma pra você? Obrigada Quero não Devia ter uma boa noite de sono Antes de voltarmos para a estrada Não posso Por que não? Pode fazer uma olhinha Franny Já contou ao Harold? E pra quando é? Janeiro Mãe Amém. 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 Harold, temos uma coisa para te contar. É que eu não sei como dizer... Faço ideia do que pode ser. Meus parabéns. A Franny achou que você poderia ficar... Ficar com ciúme? Zangado? É, mais ou menos isso. Bom, com ciúme, sim. Zangado. E a vida. Eu tenho uma coisa para dizer. E eu vou dizer agora. Eu te amo, Fran. Obrigada, Harold. E eu acho que lhe devo desculpas. Não, tá, tudo bem. Ainda somos amigos, não? É claro. É? Que bom. Você quer uma ajuda aí? Não, tudo sob controle. Tem certeza? Não, tudo bem. Não, tudo bem. Não, tudo bem. Minha vida é por você! Minha vida é por você! Ah, ah, ah... Ah, ah, ah... Ah, ah, ah... Ah, ah, ah... Ah, ah... Meu mestre... Sete... Em um... Sete em um... Minha vida por você... Como você está? Estou bem Quem é você? Esse aqui é Lloyd Reinert Ele não é tão ruim quanto parece Sou um homem rato Corajoso, negro, lindo Prazer em conhecê-lo Senhor homem do lixo Como sabe que meu pessoal me chamava assim? Você precisa ter mais cuidado Você fala dormindo Escute Eu não sabia os números exatos Mas eu acho que vai dar Eu vou ao algum lugar? Vai, o Flegg quer vê-lo Minha vida por ele Minha vida por ele Ih, o cara é doido E nós não somos? Vista isto Homem do lixo Como é bom ver você Minha vida por você Acho que não vai precisar disso Minha vida por você Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu te amo. Eu sei. Eu sei que me ama. Eu vou realizar todos os seus sonhos, lixo. Vem. Vamos conversar sobre o seu futuro. Boulder, Colorado. 25 de julho. Mamãe Abigail, eu sonhei com a senhora. Eu sei disso. Vem até aqui. Apenas você e o seu homem para começar. É, você está grávida. Como é que sou? Como vai, Stuart? Eu sou o Ralph. O prazer é tudo meu. Esta é a Susan. Como vai? Como sabe o meu nome? Todos vocês são bem-vindos aqui. Agora vamos entrar e render os turnos. Prazer. Parece que já tinha mais gente aqui antes. Harold sumiu. Ora, vamos entrar. Eu fiz uma limonada. Encantado em conhecê-la. Eu estou aqui. Eu vim pra você. A noiva vai ao noivo com uma chama para acender a lâmpada. Está na Bíblia. Eu acho que é Daniel Steele. E daí? Nadine. Nadine. Meu amor. Tudo bem com você? Tudo bem. Por quê? Você estava tendo um pesadelo. Deve ter sido terrível pelos sonhos. Você sonhou com ele? Com aquele cara? Eu não sei. Nós estamos indo bem. Eles devem ter desobstruído a estrada até Jalesburg. E falta muito? Duas horas. Três no máximo. Olha lá, dá pra ver as montanhas. O que é isso é isso? O que é isso? É isso. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O verão já está acabando. Eu não acredito. Zona Livre de Boulder, Colorado, 7 de agosto. Como o tempo voa quando a gente se diverte, não é Texas Leste? Grande dia hoje. Como assim? Ah, a estação de força. Ah, é. Não acredito que tenha esquecido. Eu não esqueci. Eu só bloqueei. A praga levou as pessoas, mas não os equipamentos, não é? Não, eles ainda estão por aí. Tudo, de abridores de latos elétricos até bombas de cobalto. Só esperando que alguém vá lá pegá-los. E a caçada vai começar hoje. Ora, ora, professor. O que há de errado em botar gelo no uísque das pessoas? É a velha maneira. E a velha maneira era mortal. Isso é um pouco pesado, não acha? Você acha? Há uma senhora lá que pode lhe dizer isso de modo diferente do Texas Leste. Quer dizer, se ela falar sobre esse assunto, claro. Qual o problema? Eu não sei se há algum. Mas eu sei que estou preocupado com o modo como as coisas vão. Ela quer uma reunião em massa. Só que ela diz que, na verdade, é Deus que quer a reunião. Nós dizemos, ótimo, tudo bem, mamãe. Deus é legal também. E aí voltamos a brincar com a estação de força, tentando divertir o mundo que quase levou a raça humana à morte. O que está errado nesse quadro? Olha só para isso. Olha só para isso. Olha só para isso. E aí voltamos a brincar com a estação de força. Todos vocês são bem-vindos aqui. Vamos lá, gente. Venham aqui dizer olá. Você é real. Você é real mesmo. Levante, eu não sou Deus e também não vou ser nenhum ídolo dourado. Dave Zellman, Ruses Point, Nova York. Sonhei com você, mamãe Abigail. Estou muito feliz por terem vindo. Sou Marcy Holland, mamãe Abigail, de Cleveland. Eu também sonhei com você. Larry. Ela está a grisalha, Estou. Quem? Eu conheço ela. Espera aí. Sim, sim, sim. Quem é essa mulher que chega? Padela. Meu nome é Nadine Cross. Talvez seja, talvez não seja. Eu sou de Nova York. Talvez seja. E talvez não seja. Não tomarei seu tempo. Parece tão cansada. É claro. Uma pessoa na sua idade se cansar facilmente, não é mesmo? Mamãe Abigail. Olá, Joe. Mas quem diria? Mas o que é isso? Me deixe em paz. Oi, Nadine. Vai embora de novo sem dizer adeus? Eu disse que tinha as minhas razões. Eu disse que não queria responder perguntas e ainda não quero. Me deixe em paz. Eu estou pronta, Brad. A força da bateria já está ligada. Atenção, todo mundo. Nós já estamos prontos aqui. Não seria uma ideia ficar de olho na saída mais próxima. Tudo bem, querida. Eu vou ligar. Eu estou com medo. Eu também estou com medo. Luz verde. Estamos com a luz verde. É isso aí. Senhoras e senhores, nós conseguimos. É! Havia alguma coisa naquela mulher esta manhã. Seria ele? Não sei, senhor. Ela passou tão rápido. Não, não é isso. E eu estou velha demais para dar desculpas ao Deus da minha compreensão. Eu pequei com satisfação. E pequei com orgulho. Sentada na minha cadeira como uma rainha. E deixando eles virem a mim. E deixando que eles todos se curvassem diante de mim. Oh, meu senhor. Me mostre... O que fazer. Estou ouvindo. Estou ouvindo. E... Estou ouvindo. Amém. Amém. Obrigado. Eu acho que devíamos... ...vamos ter que nos acostumar com isso aqui de novo, não é? O que eu estava dizendo é que... ...eu acho que nós devemos começar cantando o hino nacional. Amém. 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 Assim será feito, Senhor. Bom, eu estou um pouco nervoso, então espero que todos me ajudem. Ajudarei você! Eu estou nessa. Eu vou tornar isso o menos chato possível... ...para podermos sair e tomar uma cerveja. Ele é um talento. Primeiro, eu... ...gostaria que conhecesse um homem que ligou tudo. Brad Kittner. De pé para os nossos aplausos. Bom, o próximo assunto é o chamado Comitê da Zona Livre. Os nomes foram dados por mamãe Abigail. Cadê a mamãe Abigail? Eu não havia... ...mas aqui ainda é a Amélia. Eu tenho certeza que ela está por aí. E eu acho que... ...que quer que comece com ela tem que... ...terminar conosco. Isso pede um voto. Antes, porém, eu quero que conheçam as pessoas em que estão votando. Sou uma delas. Estor Ridman, de Arnett, Texas. O próximo é Nick Andrews, de Ridley, Pennsylvania. E Ralph Brandner, de Oxide. Senhorita Frances Goldsmith, de Ogumquit, Maine. Levanta a frente e deixa todo mundo ver o seu vestido. A melhor amiga de Brad Kittner, Susan Stern, de Tacoma, Washington. Senhor Glenn Bateman, de Woodsville, New Hampshire. E Larry Underwood, da cidade de Nova York. Somos nós. Aonde Lucidio foram? Talvez tenham ido à banheira. Se alguém tiver alguma outra ideia... Senhor presidente! Senhor presidente! A mesa dá a palavra a Harold Lauder. Eu proponho que... ...aceitemos o Comitê da Zona Livre da Mamãe Abigail... ...em Toton. Se todos ajudarem, é claro. Brilhante. Simplesmente brilhante. Juiz Ferris, nós podemos fazer isso? Podem, certamente. E eu acho que é uma excelente ideia. Gente, foi proposto e corroborado... ...que aceitemos o Comitê inteiro como listado na agenda. Eu acho... ...que eu deveria perguntar se há alguém na lista que quer abandonar. Um voto oral seria ótimo. Eu acho que é um voto oral. Bom, então aqueles a favor de aceitarmos o Comitê como ele está? Sim! E quem se opõe? É? Então o Comitê está aceito. Não! 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 Sim. Tem que haver um comitê para desligar. Ter ligado a força foi ótimo, mas vocês têm que entender que os doentes não se levantaram e desligaram os aparelhos antes de morrerem. Ela sumiu! Ela sumiu! Mamãe Abigail! Ela sumiu! Lucy, o que foi? O que foi? Eu preciso sair um pouco. Eu pequei e acreditei conhecer a mente de Deus. Tenho que tentar achar meu lugar em sua missão de novo. Ela escreveu uma referência no final. Provérbios 11, versículo 3. Onde há soberba, há ignomínia. Mas com a humildade vem a sabedoria. Tudo bem, e agora? Isso não muda muita coisa, se é que muda. Nós sonhamos com a mãe Abigail e ela era real. Então é quase certeza que o outro cara é real também. Temos que descobrir tudo o que pudermos sobre ele. E isso talvez signifique mandar espiões para o Oeste. Espiões? É uma coisa horrível para se pensar, mas faremos o que tem que ser feito. O flag é assunto nosso agora. E temos que confiar em mamãe Abigail e no Deus dela. Nosso amigo de botas de cowboy e jaqueta jeans não vai ficar sentado do outro lado da montanha brincando de pique-esconde, sabiam? Se ele planeja vir para o leste e nos atacar... Ou nos bombardear... Nós temos que saber disso. Tudo bem. Vamos falar sobre o flag. Como iremos ver a parte dele do mundo? Esse garoto... ...meixou no meu violão. Larry. Querido. Vá lá para dentro, querida. Quem é? Tenho que falar com você, Larry. Tá. Vamos lá para dentro. Não. Aqui fora. Por favor. É a mulher que veio de Nova York com você? É. Volte para dentro, querida. Eu cuido disso. O que você está fazendo aqui? Destruindo o seu lar feliz. Eu talvez tenha vindo me desculpar. Eu sinto muito. Pelo modo que deixei você. E... Pelo modo como eu disse, Ui. É que... Eu... Fiquei surpresa em ver você. Legal. Legal. Desculpa as aceitas. Foi fácil, não foi? Ela é legal? A Lucy? Ela é incrível. Ótimo. Fico feliz. Nadine. 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 Eu cometi um erro quando deixei você. Agora eu sei disso. A maneira como foi naquela noite da reunião. O amor. E o luar. Eu quero ficar aqui, Larry. Faça amor comigo e eu fico aqui. Eu não sei do que você está falando. Isso não interessa. Faça amor comigo, Larry. Faça amor comigo e tudo vai ficar bem. E cuidaremos um do outro. Você vem até aqui e olha na cara da minha mulher. Sua mulher. É isso mesmo. Minha mulher. Você não compreende? É tarde demais. Não compreende isso? Talvez. Eu acho que sim. Você armou tudo, Nadine. Nadine. Voltou para pegar suas coisas? Não. Ela foi embora. Eu não sei o que ela queria, mas ela já foi. Eu te amo, Lucy. Fui eu que armei tudo. Você é tão esperto, Larry. Muito, muito, muito esperto. Muito, muito esperto. E é outra outra? Agora, vá para o Harold. Mas lembre-se a quem você pertence. Ei, vamos. Traz para cá. Ótimo. Pronto, está aqui. Você é o perfeito homem americano. Temos a luz de volta e você decide fazer um churrasco. E logo que tenhamos tocinho de porco e futebol à noite, eu vou estar no paraíso. A proposta do Nick é de que mandemos pelo menos três pessoas ao oeste para Las Vegas, onde parece ficar a base de operações do FLAG. O propósito é tentar descobrir os planos do FLAG para nós. Alguém vai querer um pouco disso ainda? É. Ainda nem estamos eleitos. Há um dia já fizemos a façanha de reinventar a CIA. Quem precisa de futebol à noite. Bom, e o que mais nós vamos fazer? Ele só precisa de um cara como o alvo de um míssil Scud com uma bomba A. E se ele arranjar um, como é que fica? Alguém tem que impedi-lo de usar. Eu quero ser um dos três. Isso é louvável, mas receio que esteja fora de questão. Por quê? Porque não sabemos se algum dos nossos vigias vai retornar. Enquanto isso, nós sete temos o trabalho considerável de manter a zona livre funcionando. Foi o que você aceitou ontem, Susan. Pode não gostar, mas isso não muda nada. Ah, meu Deus, vida de político. Aqui não é o Colorado ou é o inferno. Tá bom. Se é assim que vai ser, eu nomeei o juiz Ferris. Aquele velho, você tá maluco? Espera um pouquinho. Ele pode ser velho, mas é esperto. E também não está mal de saúde. Sabe, eu acho que o Flag não suspeitaria se mandássemos um velho como o juiz. Se eu não posso ir, que tal pedir a Dana? É uma boa ideia. Peraí, peraí. Eu não falei sério. É melhor falar sério. Não acredito que estamos fazendo isso. Se não quer sujar as suas mãos, devia ter ficado fora do comitê em primeiro lugar. Estamos mandando alguém para ser morto. É? É, é isso mesmo. E para tomar decisões como esta, é que se está no comando. Ou cresce ou cai fora. Fica uma gracinha quando fica zangado. Tá bom. Tá bom. Então quem é o terceiro bode? Ah, vigia. Tem alguma ideia? O Nick tem uma ideia. E ela é ótima. 10, 9, 20 de agosto. 8, está ficando sonolento, Tom. Sonolento, estou sim. É mesmo. 7, sonolento. Logo você estará dormindo. 6, 5, 4, 3, 2, 1. 1. Está dormindo, Tom? É, o Tom está dormindo. Ah, dormi, bebê. Está me ouvindo, Tom? Eu estou ouvindo, estou. O Nick está aqui comigo. Franny, Larry, Ralph, Sue, Glenn, todos estão aqui. Ah, meus amigos, é claro. Precisamos que façam uma coisa, Tom. É para a zona livre. É perigoso. É ele, não é? É sim, Tom, é ele. O difícil. O tal que anda. Ele pode chamar os ratos. Ele pode ver por vários quilômetros. Mas está com medo de nós. Você é o mesmo Tom que o Nick conheceu em Oklahoma? Não. Eu sou o Tom de Deus. Queremos que vá para o oeste, Tom. Consegue fazer isso? O oeste? É, Tom conhece o oeste. É onde o sol se põe. Precisamos que fique de olhos abertos. Bem abertos. Queremos que olhe no campo de poço e veja se as pessoas estão aprontando aviões para voar. Ou mísseis. Sabe o que são mísseis, não é, Tom? Foguete. É, isso mesmo. Eu quero que veja se as pessoas estão sendo treinadas. Como soldados? É. Mas o mais importante. Queremos que você escute. Escute o que as pessoas dizem sobre Flag. E sobre a zona livre aqui em Boulder. Precisamos saber o que o Flag pretende sobre a zona livre. Se ele pretende... É isso aí, Tom. Entendeu? Consegue fazer tudo isso, Tom? Olhar, escutar. É. Eu vou ter medo, mas eu consigo. Olhar. E aí você volta aqui para Boulder. Quando a lua estiver cheia. Você entendeu? É, entendi. L, U, A... Assim se escreve lua. Voltar e contar. A não ser que me peguem. Se alguém perguntar por que você veio, é isso que você vai dizer. Eles te expulsaram da zona livre. Me expulsaram. Porque você é um imbecil. Um imbecil, é isso mesmo. E você podia pegar uma mulher. E essa mulher podia ter filhos idiotas. Filhos idiotas como o Tom. Prossiga, termine. Não deixe ele assim. Repete tudo para mim. O que vai dizer se fizerem perguntas? Eles me expulsaram porque tinham medo que eu pegasse uma mulher e enchesse a barriga dela com um retardado como eu. Quando você voltar aqui, andará de noite e dormirá de dia. Andará a noite e dormir de dia. Mas alguém pode vê-lo assim mesmo. Se uma só pessoa o vir, mate-a. Tome. Se for mais de uma, você foge. Voltar quando a lua estiver cheia. Não a meia lua, nem a quarto crescente. Andar a noite e dormir de dia. Não deixar ninguém me ver. Vai, Estu. Acorda ele. Por favor, acorda ele. Tom. Você gostaria de ver um elefante? Eu fiz tudo certo. Eu fiquei de cabeça para baixo. Não, Tom. Fez uns truques melhores desta vez. Distribuição Network 21 de agosto A história nos ensina que quando há uma grande praga, aqueles que não morrem sozinhos normalmente morrem na igreja. Então, podemos não achar nada nesta aqui. Mas se acharmos, tentem pensar nos corpos como se fossem lenha. Assim será mais fácil. Lenha? 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 Não, não, não. Não, não, não. 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 Não, não, não. 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 Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, não. Não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não Amém. Estes Parque, 25 de agosto. Eu acho que é aqui, Tom. Tom, você está bem? É hora de ir ver o elefante. É isso aí. É hora de ir ver o elefante. É hora de ir ver o elefante. É hora de ir ver o elefante. Se eu estiver cheia e contar o que eu vi. É isso aí, Tom. Que bom que o Ralph te emprestou o chapéu, não é? Ele disse para eu cuidar bem dele e devolvê-lo quando eu voltar. E é isso que eu vou fazer. Eu queria que você fosse comigo. Eu não ficaria com tanto medo. Obrigado, Nick. Eu sempre esqueço coisas assim. Eu odeio ser retardado. Tchau. A gente se vê. Eu volto logo. Tchau. Relógio, Srta. Goldsmith. Por favor, me chama de Fran, tá? Fran. Chegou a ganhar peso? Uns três quilos, se tanto. Está tudo bem com ele? Ele ou ela está muito, muito bem, Fran. É mesmo? Quero falar com você assim que se vestir. Tá bom. Obrigada. Você tem sorte. Brad e eu já estamos tentando. A minha sorte ainda depende do que vai vir, não é? A gripe. Quem disse que sumiu? E quem sabe se nossos filhos serão imunes? Ainda não. 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 Ei. Você é uma figura, cara? É. Uma figuraça. Dinamite. Anda, Harold. Mãos à obra. Harold, eu estava sonhando. Eles farão reuniões regulares, não farão? Terão que fazer. Na verdade, talvez já tenham até começado. Quem? O comitê deles, Nadine. Ah, eu não sei. E a Dinamite no depósito municipal? Dona Eladas. Ele me disse. E ele mostrou para mim. Harold, do que é que você está falando? Uma surpresa. Uma grande surpresa. Talvez não na próxima semana. Mas breve. Nadine. Você está tão gostosa. Deliciosa. Isto é? É. Chega mais. Base aérea de Indian Springs. 7 de setembro. Todas as pistas livres é uma boa manhã de trabalho. Eu só gostaria de ter um bom mapa. É isso aí. Afinal, por que o chefão queria a pista livre? Quer ter uma vida tranquila em Vegas, Rich? Boas condições de trabalho, boa aposentadoria? Claro. Então não pergunte por que o Fleg faz as coisas. É o melhor a fazer. Acredite-me. Ô, Toupeira. Toupeira. Ô, Toupeira. E pegue a caixa de ferramentas no guincho e bote no escritório. Tudo bem. L, U, A. Assim se escreve o escritório. Ah, meu Deus. Calma, calma. Olha a asa. Toma cuidado, Rich. Estou vendo, estou vendo, calma. Tudo bem. Toma cuidado, chama a bomba. Queremos que olhe no campo de pouso e veja se as pessoas estão apontando aviões para voar ou mísseis. Mandei botar a caixa de ferramentas no escritório e não ficar espionando. É que eu ouvi um barulho, então... Eu não quero ouvir suas desculpas retardadas. Agora, dê-me fora daqui. Está tudo bem aí, Barry? Está tudo bem. É... Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso? O que é isso? Harold! 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 O que é isso? Harold! A traição! Oi? Friend? Tem alguém em casa? Você não conseguiu? Ah! Você está desculpando uma hora. Certo? É o mesmo. Sim, é o mesmo! Não, 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 não. Não, 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 não. Larry, vem cá. Pessoal, eu gostaria de um pouco de ordem na reunião. Pessoal, eu gostaria de um pouco de ordem na reunião. Pessoal, eu gostaria de um pouco de ordem na reunião. Pessoal, eu gostaria de um pouco de ordem na reunião. Pessoal, eu gostaria de um pouco de ordem na reunião. Harold, Nadine, toma. Use isso aqui. Ele está certinho. Nadine, me avise quando for 9h15. Até lá, fique de boca fechada. Vai ser lindo daqui de cima. O comitê da lei fez quatro reuniões semana passada e fará duas reuniões esta semana para finalizar a regulamentação e os procedimentos para estabelecer um novo... Conselho de governo, as reuniões estão indo devagar. Meu Deus. Escutem, temos que dar o fora daqui agora mesmo. Ralph, o que é isso? Tem alguma coisa errada. Está no armário. O armário. Nick, Nick, não! Vamos embora! Nós temos que ir embora! Vamos, vamos, pressa! Anda, Harold, anda! Aqui é Harold Lauder. Faço isso por minha própria vontade. Não, não! Não, não! Nick! Nick! Friend. Friend. Me ajudem! Socorro! Eu estou morta? Eu estou morta? Não, criança. Você não está morta. E por que estou aqui? Está aqui pela vontade de Deus, como todos os outros. Deus não juntou vocês para fazer um comitê ou uma zona livre. Ele juntou vocês para mandar alguns de vocês para longe. E é Stuart quem deve liderar. Agora que o Nick se foi. Liderar? Para onde? Para oeste, menina. Vocês não têm que ir. Só esses quatro. Stuart, Ralph, Larry e Glenn. Vocês vão esperar... Não, Stuart não vai a lugar nenhum. Ele vai estar comigo quando eu tiver o meu filho. Nenhum de nós tem mais nada a ver com seu Deus assassino. O filho do mal chamou sua noiva para engravidá-la. Ele deixará sua criança viver, menina. Pai, mãe, esposa, marido... Está contra eles. O príncipe das alturas. Eu peguei por orgulho. E vocês também. Isso é passado. Agora é hora de submeter sua vontade à vontade de Deus. É hora de ficar de prontidão. Não. Não. Freni. Freni. Acorde, bebê. Acorde. Eu perdi o bebê. Não, não. O bebê está bem. Ai, minhas costas. O médico disse que não é nada. Você não vai correr sem o médico por alguns meses. Mas acho que poderá se mexer. Tente sentar-se. Aqui. Ah, meu Deus. Nick morreu. É. Como soube? Ela me disse. Quem mais morreu? Não vamos falar sobre isso agora. Não, quem mais? Chad Norris. El Bondel. Andy Terminello. Dick Ellis. Susan Stern. Vinte feridos ou mais. Quem fez isso? Parece que foi Harold Lauder. E aquela tal de Cross. Onde estão? Fugiram? Onde saírem todos menos os que sobraram do seu comitê? Tudo bem. Dez minutos, não mais. Vamos lá, pessoal. Quem não faz parte do comitê, fora. Fiquem. Isso diz tanto a você e a Fran quanto a esses homens que têm que ir para o deserto. O que quer dizer com deserto? É... É a vontade de Deus. Me foi dita quando eu vagava no meu próprio deserto. Cheguem. Cheguem mais perto de mim. Fale, mamãe. Os quatro homens têm que ir para o oeste, sem levar comida e água. Mas têm que ir hoje, com as roupas que estão no corpo. Vocês têm que ir a pé. Eu estou sabendo que um vai cair pelo caminho. Mas eu não sei quem será. Estou sabendo que os outros vão ser acolhidos antes desse flag, que não é um homem, mas uma criatura de além do mundo. Eu não sei se vocês vão derrotá-lo. Eu só sei que Deus quer que vão. E com a ajuda de Deus, vocês resistirão e serão leais. E se dissermos não, o que é? O que é isso? Sua vontade é tão livre quanto a de Eva no paraíso. Fazer o que se quer sempre foi o designio de Deus. Mas é isso o que Deus quer de vocês. Sejam leais. Resistam. Está terminado. Magia branca. Foi só o que restou. Isto, por favor, diga não. Por favor. Frene-se um de nós disser não. Todos podemos morrer. Se cuida, tá? Eu te amo. Sabia? Jura que você vai voltar. Frene... Que isso? Deus não pode cuidar de tudo. Jura que vai voltar. Eu vou tentar. Tentar, não adianta. Tentar, não adianta. Obrigado. Nós temos que ir. Diz que me ama. Você sabe que eu te amo. Mas eu preciso ouvir você dizer. Eu te amo. Suat. Eu amo você. Tudo bem, Conjac. Vamos lá, garoto. É hora de ir. Vamos, Conjac. Por favor, meu Deus. Se você está aí, por favor, cuide deles. Para mais. Nossa querida. Mas eu preciso... Para mais. Vamos ao nosso dia, com Deus. Que eu venha aqui. Não adianta. Você quer que você venha aqui. Então, se você ver. Ah!